Mas os que confiam no Senhor, recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, morrem e não perdem as forças, andam e não se cansem, a Palavra de Deus já disse. Você viu que no vídeo, esses dias eu estava, parei, olhei para ele e veio muito forte isso no meu coração, essa palavra, está marcado, está ferido, está quebrado. O que vem? O que tem a ver isso? Eu sou muito forte no meu coração, falou comigo, venha como você está, do jeito que você está, com marcas, com feridas, mesmo que você esteja quebrado. Mas venha, venha do jeito que você estiver, Deus está me chamando, me chamando você, a ir até ele, do jeito que você está. Essa reflexão linda, e essa palavra, Isaías 40, 31, que Deus renova as nossas forças, que Deus quer que voemos como águias. Irmão, Deus é maravilhoso, e Ele faz proezas, mesmo você estando desse jeito, como esse instrumento, como a gente vira muitas vezes, a gente tem marcas, a gente tem feridas, muitas vezes a gente está quebrado no dentro, muitas vezes a gente, coisas que às vezes barram de você seguir, e Deus está falando hoje, nesse momento, vai em frente, sem medo, do jeito que você estiver. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra chegue no seu coração, e seja o que for, seja na música, seja em outra área, da vida, da tua vida, da tua família, vai em frente, voe, do jeito que você estiver, ferido, marcado, quebrado, mas sabe o que Deus faz? Deus restaura, Deus vai fazer proezas com esse instrumento aqui, do jeito que Ele está. Do jeito que Ele está, com marcas, quebrado, mas funciona, muitas vezes na nossa vida é isso que Deus quer, que você. Não veja o que você passou, as suas marcas, vai em frente, é desse jeito que eu quero você, eu quero você do jeito que você está, não importa o que passou, já foi, é daqui pra frente. Que Deus abençoe a sua vida, que essa partilha minha, possa te dar um bom dia, uma boa semana, e que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vou improvisar, como sempre. Amém. Mas os que confiam no Senhor, recebem sempre novas forças. Amém. 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 Isso aí é tua vida, uma ótima semana, um bom dia, Deus te abençoe, até mais.